E aí, bora continuar então? Agora a gente vai fazer a parte do barco A melhor parte do jogo, na minha opinião Ficou muito da hora no VR, gente Vocês vão ver que legal Get on Vamos esperar para ver seu monstro Cadê o monstro? Aí, ó Ó o chuvinho, no Leon Parece uma tartaruga Tartaruga, alienígena Bora, Leon Oh, yes Deixa eu parar Deixa eu parar Deixa eu esquecer Ai Não, não Se você já tinha fundado Antes de você nadar E Leon Ué Jesus Não viu, não vê não, é Oh, calma, fi Deixa eu subir no barquinho aqui, ué Espera aí Deixa eu descer Vou comer um ovo Ovo Não over me Caipira Cadê ele? Cadê ele? Ué Ué Gente Gente Bora, Leon Bora, Leon Mostra a boquinha, mostra Cadê ele? 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 Cadê tu? Ah, ali ó Lucía Vai ler um mentira Para quem é novo no VR, essa parte pode ser bem saustiva, eu achei da hora, vai bichinho! Vou colocar as balas infinitas, então pode meter o pranque, cadê? Cadê o bicho? Pego mais uma aqui, tu tá aí mano? Cadê? 3, deu 3 arpons! Tchau! 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 aqui ó, me jogou safado nada Leon come nada dor no braço comer um ovo só um ovinho branquinho hum, delicia cadê tu? cadê tu? tu! acho que só vem desse lado lá vem, é só do lado mostra o blocão ué cadê tu? vou pegar mais um só vai do mesmo lado mesmo só vai do mesmo lado 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 uuuu 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 aaa safado me enganou me enganou, safado ele deu uma leve em mim safado uuuu ele está bravo vai comer mal um ovo aqui tem outro mais nem precisava mas tem ovo ué de novo cadê? uuu uuuh uuuu 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 vai Leon, vai Leon, vai Leon, vai Leon gostou, a faca estava cega nossa senhora o que é isso, cara? tá bom, você não Leon, as coisas não estão boas toma um Anitta que resolve isso é verme tá vendo? vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou nesse merxante aqui, ó. Chegar o barquinho. Bora ali, ó. Pra lá. Ó, você vai ser burro. E aí, meu consagrado. O que que nós temos hoje? Ai-ya. Vamos subir lá em cima, né? Não, subir lá embaixo. É assim. Ai. 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 Acabou. Olha, tem uma edição ali embaixo, ó. Ó, peguei aqui. Você nem viu, hein, moço? E aí, mano? Você tem ovo? Não tem mais nada. Não me deixa pegar mais nada. Tu, 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 tu. Podia me dar um ovo. Ou uma munição aqui, ó. Ju, hein. Então, vamos lá. Tu tem. O que você está comprando? Não, vou tunar nada aqui, ó. Mão de vaca. Não vou tunar nada. Não. Não vai ter meu dinheiro. Peraí, mas eu quero vender. Calma. O que você está comprando? Ah. Isso é tudo, stranger? Tu está me passando a perna, velho. Olha lá, barato demais. Uma pechincha, isso. Hehehe. Obrigado. Hum, obrigado, né? Obrigado, Next. Tchau. Acabou. Vamos embora, Lio? É lá, né? É lá, né? É lá. Olha. oi sei nem se emocionar com o negócio meu deus vai chegar perto do peixinho aqui meu deus, não quer dar ré não vem aqui peixinho, vem aqui, vem aqui vem cá só vem cá peixinho, peixinho vamos waterfall water chuva aiada chuva no jogo, chuva na cidade chuva aiada ai ai começou a zoeira começou a zoeira ai sem tempo irmão quero ver esse bicho não pode deixar ele chegar a pegar a gente não oi jesus ai ai meu deus outro daqui é bicho? caralho vai ué ué esse foi de uma vez? man vocês estão acabando com meus ovos tem culpa também né? eu sou ruim pra caralho tem culpa também né? eu sou ruim pra caralho ué Leon 1.200 skills que esse cara tem e ai pi desce ai isso vem cá olha só já veio pra atacar as coisas é que eu estiver longe assim eu vou tentar é headshot é 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 O outro mudou a panada Certo Mais nada que vou ouvir Agora começa a vir uns shows Vamos lá Eu vou subir ali Esperar dar volta Eu vou subir ali na verdade Eu vou subir ali na verdade Eu vou subir ali na verdade Lá vem os bichos Cadê gente? Eu sei que vocês estão por aí Pode cabra Tá muito escuro esse negócio Meu Deus Lá vem Vou fugir Vou fugir mesmo Aqui ó A armada É só a Joino que joga Mas eu quero o loot deles Oh Acertou Rapaz Pum Morreu tudo Acabou? Nossa Ninguém me deu munição Ninguém me deu uma munição Ninguém me deu uma munição Tem estrelas Tem estrelas Tem que ficar lembrando Mas eu já peguei Beleza Bora Tem que ficar De olho perto Não tem nada Oi Hennega Pois não Gente a Hennega Ela contratou o Freelancer aqui e não deixa quieto Meu Deus E estão chegando na parte do ogro Cheio de morcego Sai pra lá bicho Nossa senhora Ele é bonitinho Let's go Chegamos no ogro Tu 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 E ai meu consagrado Tem uma seleção de coisas bonitas De que você está vendendo? Vai passar a tela de novo né mano Ah Temos um anel Ah Eu vou comprar em um monte É isso tudo estranho? Nada Dez mil né Nossa Não sei fazer nem conta Não sei fazer conta Uma conta mínima Não sei ler ali Não sei ler número Caralho Caralho Nossa Que bolo Bora enfrentar O orc gigante O orc gigante Vamos ver o que que eu tenho aqui Quai nada Né Nossa Tá bom Mais ou menos né Tá bom mais ou menos Podia ser pior Podia ser pior Podia ser pior Não quer voltar No swamp Ai meu Deus Olha o bicho vindo Ai meu Deus Olha o bicho vindo Parece que você estava andando calmo assim Olhando a paisagem né Leon Rápido 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 Usa os músculos Rápido Usa os músculos Deus Rápido 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 Assom-se Puta dois Duda Beleza Duda Rápido Rodou tudo Tá vendo? E, Leon, olha só É o Jack Sheen E esses oi vermelho aí, moço? Ai, socorro Isso não é a casa que eu tô, não, filho Tá, irmão Ah Ah, não quero também Ó, a gente tá brava A gente tá brava Ah, não vou poder pegar isso Tem que deixar pra depois Ah, também desorganização, né? Ah, não adianta Não tem espaço Não tem, tem, tem dois espaços Pensa 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 Não, não dá, ó Meu Deus, dá Dá sim, dá sim, dá sim Deixa pra cá Chique Até a pouco já vou começar a aumentar meu life Li o marombeiro Cheio de ovinho Ah Ih, era pra baixo Fui pra cima Ai, também não ajuda, né? Também não ajuda Se você joga mal Olha lá O que você faz com o seu life Joga mal pra caralho Dá nisso Né, moço? Já sabe, né? Ei Cadê o dog? Gustavo? Cadê o Gustavo? Gustavo Veio o Gustavo Cuidado, cão Cuidado Tadinho Tadinho Tá com a patinha machucada Olha Não põe o mão no cachorro Ai, socorro Pézão do caralho, velho Eu tenho que atirar? Acabou Ai, minhas emoções Jesus, moço Cuidado Eu quero morrer Ó A gente corre pra cima E pula Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ih Eu tô morrendo Tô quase morrendo Jesus Caralho forte Larumbeiro Ninguém Não esquece, cara Não esquece Uh Brato, brato não é Ai Ah Ah Cai aí Cai aí Cai aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu não tento dar bala assim não, velho Dá um desconto Socorro, Gustavo Socorro, Gustavo Deixa eu tentar aqui uma granada de luz Olha o que faz com a granada de luz Ah, eu também olhei e não deu certo, né Acabou as balas Socorro, Gustavo Socorro, Gustavo Tá bravo Ai, socorro Cinco Dois Três Acabou? Não fica embaixo dele não, né, Leon Meu Deus Tá vendo o que que se faz? Quase que cai dentro do bicho aí Olha só Olha o que que sobrou Obrigado, Gustavo Gustavo foi embora Gustavo, bicho bravo Acabou? Tem item aqui nessa aí não? É assim então? Tô com seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze balas de shotgun Três, sete, sete Dá pra fazer o que com o três balas de shotgun? Nada Nada Vocês estão me ferrando Vou vendo esse negócio Mistura Mistura Tá Vira isso Vamos lá no Daquele save Save maroto Agora temos que ir onde Voltar pro cemitério Agora vamos ter uns lobos E aí, rapaz Mano, tô pensando em pegar Mas eu não gosto da TMP No curta não No curta eu What are you selling? Is that all stranger? Thank you Thank you Imagina Tchau, moço Até mais Doze balas de shotgun Doze O que eu vou fazer com doze balas de shotgun? Ela tem cachorro ali Cachorro brabo No papo Arrumar aqui Colocar incendiária Só dinheiro, gente Precisa de munição Olha os tchulzinhos Olha lá Olha os tchulzinhos E tchulzinhos Gente, cadê o outro tio? Tchulzinhos Achei que tinha dois tchulzinhos 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 Bugou Bugou Que negócio Olha Flash planete Muito bom Dinheiros O que mais? Mais nada Acabou Pobre Resolver Resolver Aquele puzzle Cadê Escada Olha Olha Leon 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 é só nos parkour Vamos lá Resolver Resolver O puzzlezinho Então a gente tem que formar Aquele Então vamos ver O vermelho Mais um Mais um Mais um Mais um Esse aqui Agora é o verde O verde Isso Esse é o verde Agora é o azul Azul Vamos ver Não Esse aqui Ainda Aí Faltava Uma rodada E Tá pra vir aqui O que que é Aqui é o Aqui é o destino Mas o que que abriu Lá embaixo Ou foi aqui que abriu Foi aqui que abriu Nossa Péssimo pra guardar Meu Deus É Falei que abriu Se não tinha visto Da primeira vez Ashley Não Calma 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 Não Calma 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 Tudo vai estar bem Meu nome é Leon Estou sob o ordem do presidente Para te salvar O que? Meu pai Não 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 Calma Tem coisa pra mim abrir livre Eu não saio não É É Henrique Eu estou aqui com a menina Está tudo bem Estou indo embora Tchau Olha Muita munição Isso não é bom Muita munição De uma vez Mais alguma coisa Mais alguma coisa Gente vou mostrar isso aqui pra vocês Espera 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 aqui De novo De novo Vem cá Espera Olha a Nesco Faltou só você com o pé Se fosse com o pé Era a Nesco certinho Ai a gente tem que vir aqui Pegar a boneca Porque a boneca Não sabe descer a escada Com os pezinhos não Né boneca Nossa É chua Não vai não Quer saber como é aquele ovo Daquela mãe Passou pela agulha da seringa Tem 5G nesse negócio ai Se tiver eu quero Amigo tu tá precisando dinheiro Tô tão caco esse negócio ai Tá cheio de gente doente na porta Não tem nenhum hospital Tem gente vomitando bicho Parasita Não tem um remédio pra esse povo Não obrigada Não obrigada Eu vou ter controle total Over your minds Não você acha que isso é um Revolucionário A maneira de promulgar Uma sua fé Não Parece mais como um alien invasão Se você me perguntar Oooo Invasion Alien invasão Dr. Who? Você está bem? Leon O que vai acontecer com nós? Não se preocupe Nada Vamos 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 O que é de boa, Ashley? Confia, confia. Vai dar tudo ruim no final, eu confio. Ué, como assim? Quero, quero isso, calma. Calma, vamos organizar aqui, tem muito espaço. Preciso de erva amarela, amarelinha. Preciso de erva aqui. Se ajeitar, acaba tudo. Ashley, você é maior, maior do que eu. Como assim, Ashley? Porque, tipo, tu é muito alta. E aí, gente? Acabou? Reload. Ashley, fica de olho nas minhas costas aí, hein? Conto com você. Tem gente ali ainda. Que chuva! Não dá pra escutar direito. Ashley! Menina! Fica perto! Estou escutando música de monstro, Ashley. Música de monstro. Tem monstro de monstro. Não tem bicho aqui? Ah, deve ter que ir aqui embaixo, ó. Ok. Eu tenho que descer, né? Eu acho que eu tenho que ir mesmo. Tô perdida. Karma. Tô aqui. E aí eu vou pra... Nossa Senhora! Longe mais, Ashley! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Longe mais! Caralho! Tu nem pra ajudar, hein? Nem pra dar uma ajuda. Cadê, meu filho? Você ainda não tem o que eu quero, hein? O que você está comprando? Não, não botou nada. O que você está vendendo? É uma pedra. É isso tudo estranho? Hehehehe! Obrigado! Vem de volta qualquer hora. É claro, eu vou voltar toda vez pra você poder me passar a perna. Fazer o quê, né? É o único vendedor? Será que você vai tirar o meu? Cadê você, Ashley? Meu Deus, o Ashley! Para de ficar assim, menina! Fica enfiando nos pontos cegos da gente. Aqui tinha uma vela, não tinha não? Aqui que vai estar o Rhys! Olá, Rhys! Ah! Como assim? Tô fulta da hora! Falta de organização? De novo? Não! Não cai aqui! Não vai caber! Nem se... Não, mas eu preciso dessa granada! Tem que juntar aqui, né? Então, vamos ver aqui... Onde que... Depois... É pra lá, né? Não, isso é muito longe! Tá muito, muito longe! Muito longe! Tá muito, muito longe! Tá muito longe! Tá muito longe! Vou sair... Virar à direita! Então, vamos ficando por aqui... Até a próxima... Pra gente continuar... Com Resident Evil 4! Com vocês no próximo vídeo! Falou! Tchau, tchau.